O Paisinho, foi bonito ou não? É, já. Gosta de ouvir? É só que em São Mateus costuma ouvir ou vai falar ouvir o Paisinho? Já, há vários anos que estou a ouvir o Paisinho. Ah, é? A senhora mesmo aqui de São Mateus? Não, não estou a São Mateus. Onde é que a senhora é? Estou no tralde da Angra. Angra? Qual é a freguesia? A Santa Luzia da Angra. A Santa Luzia. Vive aqui em São Mateus? Estou a ouvir em Carlinhos, não é? Ah, sim, senhora. Em Caracan. Grandes cantadores, não é, senhora? Ah, mas há, há mais cantadores. Há mais ainda, não é? Como é que a senhora assistiu? Ticaneta. Ticaneta? Ticaneta. Qual é o que a senhora gosta mais? Agora gosta do Vario Rique. Vario Rique? Mais no voinho, mais no voinho, não é? Não, no voinho, no voinho. Ah, está bom, está bom. Como é que a senhora assistiu? O Galanta, o Galantais. O Galanta já não canta, até rindo. O Galanta já não canta, é verdade. Malinha. Malinha, o Alizeu. É o Alizeu. O Malinha era o cavalo do João Carlos Contelona, aquele Alizeu, é verdade. É o Careca. É o Careca, é verdade. Como é que a senhora se chama? Maria Manuel. Maria Manuel? Sim, senhor. Um grande abraço, obrigado. Está bom, já estás melhor da tua baixa? Da tua baixa? Não, a minha baixa já começou. Vou para a reforma, mas para a baixa. Para a reforma? Mas tu ainda não tens 60 anos. Não é preciso. Mas agora desmorrou. Não é porque está morto. Ah, não é porque está morto? Não. Porque está morto não é preciso. Ah, homem, porque está morto é que não dá despesas, homem. Não, o Estado que fica com dinheiro e eu vou comer nada. Não é nada. O Estado não é que é dinheiro de ninguém. Não é que é dinheiro de ninguém, não há nada e sempre só tuas. Não há nada e sempre só tuas. Não há nada e sempre só tuas. Não há nada. Se roubás uma maçã, estás lá dentro. Agora só roubás 5 milhões ficas sempre cá fora. Está pronto. Ah, não é verdade, é, isto é uma desgraça, mas está bom, está bom. Os outros é que dizem um padinho meio mal, mas está bom. Ainda tem dinheiro para fazer os caminhos G. Ah, mas tens aqui um caminho que é uma maravilha. Esse caminho não é meu, é de todos. É de todos, pois e eles também fazem os caminhos de todos. Ou querias que fizessem algum caminho em particular. É de um prominho. Há alguns quando vão para o Governo, antes do Governo tem Evarita, depois do Governo já tem Alcatrón. Pois está. E alguns na Terra Atrón já tem a casa feita. Ah é? É o homem. Pô, não me digas isso. É, Cáteos. Ou não sabe aqui o cáteos. Vou cantar aqui acas doTyre. Conceiro, meio do Pico de Aúrs, mas me dou-se aqui para São Mateus, não é, Cêlo? É verdade. Ah é Greatom. Achaste que o ar aqui era melhor, é mais puroASSa, não é, Ancel. O ar aqui em São Mateus? Não, as melhores-têm mais ressalga. Estou a perceber. É, só me sei que a ressalga é que dá o sabor aos productos. O tempero, tempero. Mites malagueta ou a mesmo natural? Só a ressalga. Só a ressalga. Só a ressalga. Achas que funciona melhor, não é? É cheira bem. Sim senhor, o teu vinho está a correr bem ou não? O meu vinho é bom se for dado, toda a gente gosta, se for vendido não gosta. Estou a perceber. Oh, mas tens aqui em frente um bom protetor de vinho, oh man. Sim, cada um produz à sua maneira e cada um gava aqui que é seu. Também é verdade, tens razão. Pois, qual é a mãe que não gava a novel? É verdade, há uns que não gavam. Tens ali em muitas plantas aquilo que é, canábis não é? É, canábis é. É, acho que vai começar a produção e força aí. Está calhé, oh, está calhé, não é? Será que está quase oleado, não está? Não. Isso é óleo, é 1040 não é? Não, limpíssimo. Mas está melhor agora, não está? Ah, boa coisa. Viu aquela piedra agora? Ah, mas aqui não é justo. Não é justo. Estava a falar em biscoitos, não é? Não. Biscuitos é bom, senhor. Mas o biscoito é mais bochichinho para não massacrar muito, não é? É, mas o biscoito é do verão. Como assim é? O verão, ok, ele é se calhé do inverno, não é? Aquilo deve ser daquelas lagartas do inverno, não é? É, é, é. Está certo, senhor. Isto é a coisas que não merecem resposta, não é? Não, não é. Não vale a pena. As coisas que é na altura que ele faz isto, não é? É verdade. É verdade. Já foi umas boas molhetas dessas. É, perdão, umas boas molhetas dessas. Isto é feito? Isto é, madeira vem de fora ou o senhor é que faz? Manda fazer? Não, eu tenho dois amigos que me fazem isso. Fazem isso, ok. Este é um carpinteiro que é de São Brasco, um grande amigo meu. Ahn? É que me faz isso e enrola isso e depois quando eu passo lá... Eu estou a perceber. O senhor ainda vem de metal de pedão hoje em dia ou já não é bem como era antigamente? Já está mais fraco, não é? Ah, bem, bem, bem. Isto é um produto que se vende sem. Vende sem. Isto é só açúcar que leva aí é? É só açúcar que leva aí é? É só açúcar. Ah, isto é engraçado. É madeira novas máquinas grandes que um transformador quando ele leva um transformador a luz separada. Isto é verdade. A luz separada. Ok, ok. Isto agora como é que é? Só mete o açúcar aí? É, é, é. O açúcar aqui sai aqui por outro. Isto aquece? Faz aquecimento aí? Ahn? Já vai gastar na taquim. Ahh, muito engraçado. Aça maquinazinha é nova ou já tem os anistas a mão? Já tem os anistas? Essas é, são doernas. Ahn? São cinco milhas não me agradeço. Mas já traz duas, traz três coisas. Traz isso. Ahn? Traz um arrede aqui. E traz uma lua que é a população para as crianças na terra. Está com uma criança a ver. Como é que se chama? João. João o que é? É, João Martins. João Martins. Está com 74? Está com 74, é? Eu nasci em 42. 42? E dois. Tem 76 anos. 55. Ai, sim. Mas olha ele mais o moito então. Onde tem 45. Mas suponhamento são de boa. Não é, cara. É. Não é, mas não é de boa não. Não. Ahn? E faz mais de novo. Faz mais de novo não. Quero cara cabra aqui no espaço, pra você ver qual faz 200 reais. Faz mais de novo, sim. É. Eu vou ser de novo sim. Mas isso é bom! Parece que você está indo a voa! Isso é bom! Parece que você está indo a voa! É melhor que a sarta! Você está indo a voa na frente! É verdade! Você está indo a voa! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! A CIDADE NO BRASIL